O Tribunal de Contas do Paraná promove em Londrina um curso para prefeitos, secretários e servidores de municípios da região. Os gestores recebem orientações para melhorar a aplicação do dinheiro público e fazer a prestação de contas de forma correta. O curso é destinado aos profissionais administrativos da gestão municipal, mas muitos prefeitos vieram também, mesmo aqueles que já participaram de um evento específico em Curitiba. Em tempos de crise financeira, toda a orientação é importante para fechar o ano no azul. Hoje, com a nova lei, nós temos que pagar os precatórios de gestores anteriores para pagar dentro da sua gestão. Não podemos jogar para frente. Então, realmente, esses cursos aqui orientam nós, orientam nossos funcionários para fazer a coisa certa. A equipe do Tribunal de Contas vai percorrer seis regiões do Estado, oferecendo o curso de fiscalização municipal e atos de pessoal. São três dias de curso, mas um dos temas mais esperados é este, que trata dos gastos com pessoal. A maioria dos municípios da região já atingiram o limite de 55% do orçamento comprometidos com a folha de pagamento. Além dos 55%, eles têm uma obrigação constitucional de gastar 25% com educação. Mais 15% de despesas obrigatórias na área de saúde são 95%. Mais 5% que se transfere do Poder Executivo para o Poder Legislativo, para a manutenção do Poder Legislativo, 100%. Então, veja que a situação praticamente é caótica nos municípios, principalmente naqueles que extrapolaram as despesas com o pessoal. Então, veja só, há que se ter muita austeridade. O presidente do tribunal indicou medidas que podem ser adotadas pelos gestores para conter gastos com a folha. A primeira delas é a exoneração de cargos comissionados, é uma medida que pode ser tomada. Outra delas é efetivamente até a dispensa de servidores que não tenham ainda a estabilidade no emprego, ou que até tenha, mas que você possa justificar. Também são feitas orientações para evitar erros nas prestações de contas dos municípios. A visão dos fatos e a busca dessas soluções, não falo criativas, mas buscando soluções que se adequam para se adequar aos municípios, à realidade econômica que se encontra o país.